Salve, salve minha galera do canal Zedrone! Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse vídeo. É o Zedrone mais era, sempre trazendo aquele take maravilhoso pra você. E aí, vocês já sabem, né meus queridos? Estamos aqui na cidade de Elhéus, como sempre, trazendo uma imagem bacana pra você. Então já vai deixando seu like e vai compartilhando esse vídeo aí. Lembrando que Elhéus não é só praia, né meus queridos? Tem essa parte histórica aqui. Eu posso falar nossa, posso falar nossa cidade, porque eu me considero um ilhéense. Gosto muito dessa terra e gosto de valorizar aqui, não só a região de Itamuna, como Elhéus e outras localidades que a gente vai passando. Eu, Zedrone, que mais era sempre trazendo imagem pra você. Você já pode observar aí. Igreja Catedral São Sebastião, salvo engano. A gente realizou o take aí há pouco, você viu na imagem. E agora a gente já vai mostrando pra vocês aqui. Esse bairro Cidade Nova, lado esquerdo do vídeo, a gente tem aqui estádio Mário Pessoa. Inclusive estádio Mário Pessoa ali, eu acho que tá rolando um treinamento ali, hein? Acho que o Barcelona de Elhéus estava fazendo um treinozinho enquanto a gente estava fazendo esse take. Take Zéu aqui durante essa tarde de sexta-feira e o Zedrone, como sempre, registrando tudo aqui pra você. A gente já vai pedindo a sua inscrição, o seu like e o seu compartilhamento. Meus amigos, quero lembrar vocês aqui do nosso curso, hein? Curso em pilotagem drone com o time Zedrone. Nossa próxima janela de curso estaremos aí na cidade de Vitória da Conquista, é isso mesmo. No dia 1º e 2º de junho, garanta já sua vaga. Você que é de Vitória da Conquista e região, garante sua vaga. Olha que tomada sensacional aqui na edifício Premier, galera. Edifício Premier que é muito bonito, a gente fez essa órbita e revelando aqui é novamente o estádio Mário Pessoa. São essas e outras imagens que você aprende a executar lá no nosso curso em pilotagem drone. Olha que mais bacana agora a turma treinando ali. Que bonito, hein? Que bonito. Vamos dar outro giro aqui. Bairro Cidade Nova, alguns empreendimentos e vamos falar também aqui do Central Park. É isso mesmo. Você que quer adquirir aí, fazer um investimento bacana na cidade de Ilhéus. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, hein? Os parceiros aqui do canal Zedrone, que é a nossa Realize Imobiliária Ilhéus. Eu acho que toda a equipe, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo. E aqui, meus amigos, é o seguinte, ó. IP vou levar, tá? A gente observa aqui uma máquina, tá? Essa obra aí, ela não tá tocando. A gente vai procurar mais informações acerca da retomada dessa obra. Mas aqui, Drive2 do MEC. O Drive2 do MEC, eu quero falar o seguinte. A partir do dia 13 do SIC, aí, sobre nova direção, hein? Pode falar aí que assistiu esse vídeo no canal Zedrone mais aéreos. Procura lá o gerente. Boa sorte. Um abraço aí. Boa sorte, meu amigo aí. Leonardo, boa sorte. E toda a equipe do Drive2 aqui. Drive2, galera, que funciona das 7 da manhã. Tanto a loja física quanto o delivery. Funciona das 7 da manhã até as 2 da madrugada. É isso mesmo. 7 da manhã até as 2 da madrugada. Quero dar as boas-vindas aqui ao Boa Sorte aí. Com essa nova missão em Ilhéus aí. E a toda a equipe do MEC. É isso mesmo aqui. Quero falar o seguinte. Você que está em Ilhéus, passe lá no MEC. E garanta já o seu lanche aí. Fala só assistir esse vídeo lá no canal Zedrone. Eu quero um desconto. É o canal Zedrone mais aéreo. Sempre trazendo imagem pra você aqui. Novamente. Parra cidade novamente deu esse girozinho aqui no MEC. Tá bom? E aqui, galera, é o seguinte aqui, ó. Central Parque. É isso mesmo. A obra todo vapor aí. Central Parque Residencial. Você, como eu estava falando no vídeo. Central Parque Residencial. Como eu estava falando no vídeo. É o seguinte. Acesse aqui agora esse link que está na descrição aí. Tá bom? Você vai falar aí com os corretores aí. Samuel ou Join e Ribeiro. Que faça um investimento bacana. Olha só. Olha que imagem. Eu vou mostrar pra você agora. Que vai ser a visão dos futuros moradores dessa região. ou se você quiser fazer um investimento aqui na cidade da Ilhéus. Você vai ter esta visão aí, meu amigo. Olha que visão maravilhosa. A gente tem alguns outros edifícios ali. E a gente está mostrando aqui essa obra que está tocando. A gente fez o início dessa obra, tá bom? Um abraço aí para toda a equipe da SSN. E o Zedrone, como eu sempre, não podia deixar de registrar uma obra que está acontecendo na cidade de Ilhéus. É o canal Zedrone mais era sempre trazendo imagem pra você. Olha lá os operadores ali. Os operários jogando duro, meus amigos. Quero agradecer a todos vocês. O carinho da audiência e da paciência. Esse é o Zedrone hoje na cidade de Ilhéus. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Deixe seu comentário. É o canal Zedrone mais aéreas. Com as melhores imagens aéreas do sul da Bahia. Deus abençoe a todos. Um forte abraço para o Zé. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.